Siga, vamo lá ver. A pita ao comboio à beira do mar. Olha a puta do palo. Eu odeio quando vocês viram de costas para o palo assim, pá. Mano, isto não faz muito sentido, ok? Isto não faz muito sentido. O que aconteceu é que o Zola deu a cara no meio e não viu ninguém. Saltou para o underpass e não viu ninguém. Certo? O gajo do B, o de Elite, eu não sei se ele viu alguém, percebes, mano? Se ele viu alguém faz sentido que tu fazes rotação. Mas pela movimentação dele, ele não está a abrir o ângulo suficiente para poder ver algum dos terroristas. Eu não sei o que é que está a acontecer. Apareceram terroristas lá ao fundo, é isso? Se calhar apareceram. Se calhar apareceram. É que isto não faz muito sentido. Para um Legendary Eagle fazer esta rotação para o B, é que pode ser A, pode ser B, não é? Portanto, tu devias ter fortalecido o A, a não ser que tivesse um bocadinho mais certezas do que é que ia acontecer. Já. Ele deve ter visto. O gajo do B deve ter visto alguma coisa, de ita alguma coisa. Bem, está para aqui uma indecisão que eu nem te digo nada. Foda-se. Foda-se. Com a bala. Se foi o teu mate ficou com aquilo, mas a tua mira não foi má. Pronto, ele está aqui, ok. Está-se bem. Portanto, os gajos viram um terrorista lá atrás, ele faz a overrotation, mas bem, na minha opinião. Depois ficou um bocadinho indeciso. Portanto, isto é tudo reativo àquilo que os teammates lhe estão a dizer no TeamSpeak, correto? Portanto, o gajo do TeamSpeak deve ter dito alguma coisa que estava lá bem ao fundo ou qualquer merda, tipo, pelo aquele angulozinho, aquela frestazinha do Cô de Zira, e ele fez a overrotation. E bem, porque se vê no pistol, se vê um, existe uma tendência natural de serem boas. Se não tivesse visto nada, ele devia ter ficado no A, certo? Depois, a culpa dele estar a recuar, quando eles estão a entrar a B, a culpa já não é dele. É dos próprios jogadores do B. Porque os jogadores do B estavam a fazer, ou a tirar, ou a fazer pouco compromisso, não é? Na tentativa de mandar uns adshotzinhos para as janelas e o caralho quando eles estão a passar. Então, basicamente, eles estão a entrar a B e os gajos do B não disparam, não dizem nada. Então, eles estão a entrar a B e ele está com a intenção de se vir embora. E depois é surpreendido com o gajo dentro do Bombside, praticamente. Mas isso é culpa dos jogadores do B, não é dele, certo? Isso é informação que ele não tem e que devia ter, mas é uma informação que quem lhe devia dar não lhe está a dar. A culpa não é dele. Portanto, não se pode dizer nada, certo? E as balas foram boas, com calma, para a cabeça. Foi bacana. Aquilo que nós vimos, que é um bocadinho esquisito, eu acho que é compreensível, certo? Ele não tem culpa. Smoka, mano. Smoka. Não queres o meio. O teu meio está de scout, ele vai querer o meio. Tu não tens smoke, tens smoke. É tarde, é tarde, mano. É tarde, ok? Muito tarde. Para ir ao underpass, então. Olha a hora que tu vais ao underpass. 1 e 30. E faz uma barulheira do caralho. É tarde, mano. É tarde. Ok? Eu percebo a flash e o caralho para o teu meio dar o re-peak. A partir do momento em que tu passas para o conector, se o teu meio está de scout e faz o 5 para 4, nem lhe ofereças a flash. Ok? E dizes-me mesmo. Não, chega, já chega. Roda CT e o caralho eu fico com o boost. Estás a perceber? Tipo, ficavas dentro da jungle, dentro da balcony quase. Podes deixar passar short, nem precisas ter o ângulo a ver se eles passam short. Vê só o boost e os outros dois. Pá, metes um gajo no default a ver, tipo, ou no escuro, a ver se eles passam do conector para a jungle e metes um gajo no CT de scout a puxar o agro. E o outro está no escuro. Não há molotovs nesta ronda. Excelente ronda para o gajo do ar jogar no escuro. Percebes? Tipo, tens de ser um bocadinho. Como tu estás a aprender aqui na stream, tens de ser um bocadinho mais comunicativo. Estás a ver com a tua primeiro. Tens de dar um bocadinho mais informação. Ok? Não foi boa ideia hoje estar-me a doer tanto a falar. Não foi boa ideia de ver duas demos. Mas se foda. Ok? Está ótimo. Mas isto eu não gosto. Por causa dos tempos de contacto. Mas tu não podes vir nesta altura da ronda. Tu não podes vir aqui. Tu não podes vir aqui. E se tu olhares no minimapa, há smoke no short e o caralho, mas tu podes ser surpreendido. E com o barulho que tu fizeste, tu até já podes ter um gajo de cadeira. Um gajo de cadeira vê completamente. Ouve tudo o que estás a fazer. E contra-ataca-te com muita facilidade. Então se te ouve a correr para espreitar a underpass, para já esta smoke, a partir de um certo nível, é fácil de ler. Portanto, os jogadores do top mid. Esta play tu não a podes fazer muitas vezes. Não estou a dizer que tenhas feito. É a primeira vez que estás a fazer. Tu não podes fazer muitas vezes porque os jogadores do top mid quando vêem esta smoke toda cá fora avisam. Atenção, smoke fora no conector. Cuidado a underpass. Portanto, isto não surpreende. Se tens gajo no top mid e se tentas fazer esta play, contra-gajo mais fortes não vais surpreender. Portanto, tens de ter muito cuidado com o ângulo que escolhes e com o periféreo que fazes. E vais levar tiros pela smoke. Muitas das vezes isso acontece. Aqui como fizeste o 5 para 4, graças à pique de scout, o melhor é dar-lhes o meio. Porque eles querem uns re-piques, percebes? Ele matou um e estavam lá mais duas digas à espera dele. Pronto, alguém vai mandar o headshot. E houve gajo que acertaram nele. O gajo que ele matou, acho que deve ter sido o gajo que ele matou. Não, foi o outro gajo que está vivo. Deu-lhe tag. Portanto, deu-lhe tiro de deagle para a cabeça, mas falhou o headshot, deve-lhe ter acertado nos ombros ou o caralho. Brincar aqui no... Brincar o DM no meio é uma coisa que se faz de Ada de Lupe na mão. Certo? Não pode-se. O offengue-lhe aqui não faz sentido. Acabaste de limpar o under. Também não faz sentido. É uma play demasiado próxima. É demasiado próxima dos teus adversários que estão de pistols e de force, porque eles não plantaram. Até em Kevlar. E ninguém está a ver o boost. O teu teammate... Tu tens que perceber contra pistols, contra echos e contra forces, o teammate do short... Tu já viste o vídeo do short. O gajo do short, normalmente, quando vocês não têm mid-control, joga no leather room ou joga na base atrás da janela com rotação rápida. Certo? Pronto. Contra pistols e contra... Portanto, contra forces e contra echos, o jogador do short tem uma tendência natural de não fazer nem uma coisa nem outra. Que é jogar a ver short dentro do B. Isto chama-se o quê? Chama-se fortalecer o B. É uma coisa que os clãs fazem com muita frequência. Os melhores clãs do mundo a jogar a miras jogam muitas vezes 2-3. 2-0-3. Não tem ninguém meio. Pode ir ao meio fazer uma pique, mas é cagar. O default é sempre 2-0-3. Certo? Então, tens de equilibrar isto. Equilibrar isto é claramente assim. Pai, agora para fazer desenhos é fredido. Pedes ao teu teammate do A para jogar no Shadow. Um gajo que sai a palace, descer as escadas em NN é errado. Um gajo que cai a palace, faz barulho. Certo? Um gajo que puxa rampa, o offangle do Shadow trata do problema. Não é bem o offangle, mas o ângulo do Shadow fechado trata do problema. Eles estão de force, mas molotovs não têm nesta ronda, como tu bem sabes, que é o verdadeiro counter para o Shadow. Certo? Tu, o gajo do Shadow, vê-se um gajo do connector, pode ter ângulo para ver se sobe o cabeça, mas vê-se um gajo do connector tenta passar para a jungle. Está certo? O teu gajo consegue defender tudo. E tu, ficavas dentro da balcony, percebes? Estás a ver a zona da jungle, que eu não te consigo desenhar infelizmente, estás a ver a balcony que tem a mesma janela, ficavas entre a janela e a balcony, no sítio onde tem aquele buraquinho para passares do CT para a balcony, entre aspas. Certo? Ficas da parte de dentro. Porquê é que ficas da parte de dentro? Não precisas de rotação rápida. Não precisas de rotação rápida. E da parte de dentro tens rotação... Para o B, perdão. Mas ficas com rotação rápida para o A. Por isso é que eu prefiro que joges da parte de dentro. É preciso veres um gajo a passar short? Não, porque o teu teammate está a ver o short do B. Então, ficas no ângulo em que só vês o gajo a subir boost. Se ele entrar a ladder rum, porque pode entrar a ladder rum de borla, desce pelo buraco e o caralho, tem que partir a grade, mesmo que depois não faça barulho aqui para a caixa, que faça as coisas como deve ser, não há problema, porque tens o off-angle com vantagem para ele. Tens vantagem se aparecer a dar boost, off-angle para ti, e tens vantagem se tentar, se entrar pela ladder rum, cair na balcony e tentar passar para ti. E tu não os vês a passar short. Portanto, não levas prefeiras, não levas nada. Estás a ver o ângulo em que tu vês o gajo a passar short, mandas um passo para trás e é esse ângulo que tu queres. Um passo ou dois passos para trás. Tudo equilibradíssimo. Tudo equilibradíssimo. Assim, ninguém está a defender o boost. E em 4x4, é possível que o boost saia. E se sai o boost, o gajo vai pelas costas, mata-te o gajo do A de costas, ou mata-te o B de costas e lá vai a puta da ronda toda com o caralho. Porque são 1 minuto e 17 segundos para trabalhar. Em superioridade numérica, as equipas muitas vezes não gostam de dar boost. Não estas, gajos melhores. Estás a ver? Gajos melhores, em superioridade numérica, não gostam de dar boost. Porque estão a provocar o 1 ou 1 em superioridade numérica e isso não lhes apetece. Mas muito cuidado com esta artimanha. E tu escolhes uma play que nem sequer é forte, em geral, em geral, não é forte contra pistols. Porque é demasiado próxima. Esta play que tu estás a fazer existe. É bem feita. É assim que se faz. Levantas-te 5 em 5 segundos. Ou quando ouvires qualquer merda. Mas, e é assim que se faz. Exatamente como tu estás a fazer. É fortíssima de CZ. É fortíssima do MP. Por exemplo, ou do MP9. Ok? Contra full buy. Estás a ver? É aquela play que tu também podes fazer uma vez. Eu reconheço tudo o que tu estás a fazer. Mas tens que fazer isto, pá. Mas isto não é bem escolhido. Isto é a tal coisa de... Tens o reportório de plays? Tenho. Então, e agora escolhê-las? Ah, escolhê-las é um problema. Agora vê. Viras-te de costas. Faz uma correria do caralho. Devias ter dado o desengage com crosshair placement, como deve ser. Em NN. A rotação do connector para a jungle devia ter passado a mira por onde? Pela puta do palace. Né? É uma dame de pormenores. É uma dame de quem já aprendeu a fazer as plays e o caralho. Vão crê-boco. É de quem já aprendeu a fazer as plays. Agora, tens que aprender duas coisas. Primeiro, a escolher a tua play com melhor eficiência. Tendo em conta o teu buy, o buy do adversário e o teu spawn. Neste caso, é uma play de merda por causa do buy do teu adversário. E tens que equilibrar os setups. Jogar no ar não é fácil se perdes o mito de controle e se o jogador do short não te oferece leather room ou o sítio onde tu agora fizeste o crab walk, não é fácil jogar no ar. Mas é possível jogar no ar. Ok? Não consegues é defender as entradas todas com eficiência. Certo? Portanto, tens que arranjar ali uma artimanha, sabemos-lhe assim. Certo? Agora estás-te a mexer bem, estás-te a trabalhar bem e as plays eu reconheço-as. Mas tens que dar um step-up qualitativo. Ok, mano? Tens que dar aqui um step-upzinho, pá. Porque tu desequilibraste completamente o teu setup. Ok? É que a play não é só má tendo em conta a economia. É má consoante o teu setup. E o gajo do short tu não podes queixar dele. Porque contra forces ou ecos é normal o do short fortalecer o B. Estás a jogar a miras, mano. Tudo bem feito. Agora tens o meio de arrochamento aí para farmar e o caralho. Cuidado com ele. Pá, isto mete-me uma confusão, puto. Saltos e o caralho. Trocas de armas e o caralho. Mete-me uma confusão do caralho. Cuidado. Eu sei que ainda era cedo para o gajo chegar, mas muito cuidado. E esta merda? Manda-me um trigger. Eu já disse esta merda mil e quinhentas vezes. E vocês são preguiçosos. Eu não sei a que rank. É que vocês... Porque eu já vi um gajo nível 10 a fazer isto. Que é que vocês quando passam do connector para a jungle, vocês têm que olhar para o ponto de contacto. E o ponto de contacto é dentro do palace. Mano, o gajo está lá. O gajo está lá. Não era informação importante que tu dizes ao teu teammate o default estava no palace à queima? Não podes levar como filha da puta aqui à tua espera de deagle na mão nesta ronda ao caralho. Que venha de deagle sem queve no egg porque fez umas quilositas e não sei o quê. Pega numa deagle porque tinha 2.600 ou não sei o que mais. E vem de deagle sem queve ao palace e vem mandar-se-me mandar uma gestora. Vê-te a passar a correr-pe costas. Dá só um jeitinho e manda-te uma bujarda. E pode-te acertar, caralho. Joga na boa. Então estás de costas, o gajo nem se assusta. Interessa lá se tens queve ou não. Outra coisa importante para tu meteres na cabeça. Da mesma maneira que o jogador do short é normal estar a fortalecer o A, o B, quando está a jogar contra força ou contra eco, é da mesma maneira que o jogador do conector é normal fortalecer o A quando é força e eco. Para evitar este tipo de merdas. Bom, o best being planted e o caralho. Não é? O que é que diz o vídeo do conector? O vídeo do conector é muito importante para se jogar mirage. Mas tem que ser complementado com o vídeo do A. Porque isto é 50-50. É vai conector, vai A. Vai conector, vai A. Se tiveres aí sempre o conector, por exemplo, nós ainda há pouco tempo fizemos o caso no domingo, não é? Dos Tropa Suprema. Os Tropa Suprema tinham sempre o jogador conector. Dificilmente ou raramente tinham o segundo jogador no A. Certo? O que é raro, o que é raro hoje em dia, porque os clãs normalmente não jogam com gajo conector hoje em dia. Ou quando jogam, jogam com dois. Mas eles jogavam muitas vezes com dois. Mas o do A estava constantemente isolado e constantemente a jogar CT. Que era o Aynote. Não sei quem que viu o caço no domingo. Falámos disso. Quando estávamos a castar, falámos disso. Enquanto íamos fazendo a análise. Estava a resultar. E eles mantiveram sempre a mesma fórmula. É uma fórmula esquisita para se jogar em clã. Não é comum. Na meta atual do Mirage, na meta usada pelos melhores clãs do mundo. Mas também não é aquilo que tu procuras fazer numa primeira. Aquilo que tu procuras fazer numa primeira é do género. Se conector tiver a resultar e a dar frutos, jogo atrás de jogo. Eu não me importo que tu jogas conector o jogo todo. Se é isso que está a carregar a ronda, o jogo... Se o gajo do A é forte e conseguem vocês ter facilidade em fazer retake e o caralho... É pá, para mim está tudo bem. Eu não tenho nada contra. Mas não nesta ronda. Estás a ganhar 2 a 0. Limpaste o pistol. Limpaste o force. Estás a jogar contra a ECO. Não jogas conector, mano. Podes ir conector só a ver o que cheiras e o caralho. Pá, o underpass estava limpo. O top mid estava limpo. Tiveste o zola a roxar meio e o caralho. Então depois os gajos atacam o A e tu estás a comer merda na jungle e não sei o quê. Então não era de se fortalecer o A, caralho? Foda-se. Mas que a altura mais óbvia para se fortalecer o A. Contra gajo fuleco. Com o underpass limpo. Com o top mid limpo. E tu estás a comer merda na jungle de costas para o palo assim o caralho. Isto não faz sentido nenhum, pá. Ah, mas eu conheço as plays e o caralho. Está bem, puto. Mas não vale ser... As plays são para ser feitas por jogadores, caralho. Com cabeça. Não é baratas tontas. Esta play existe. Estás contra a full by. Falhaste o salto. Acontece. Subir em NN. Bem jogado. Vamos lá. Já se fodeu. Bem jogado. Não, 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 não. Ora, a puta da faca. Desengage com arma na mão. Porque pode lá estar mais um. Certo? Desengage com arma na mão. Smoke no underpass. E depois pedes flash para sair. Ou também podes smokear para sair. Estás a ver? Tipo smokear à saída do underpass para encurtar o caminho entre o underpass e o conector. Certo? Tens que aprender a dar desengage. Pronto. A smoke está lá. Está muito para cá. Falta a flash. Devias ter pedido uma flash. O teu mate tem o controle do top mid. Mas tu passas por ângulos mais abertos do que o teu teammate. Tu tens um gajo na ladder room e não está a ver nada do meio. E o teu mate estava à direita da balcony. Tu passas num ângulo. Tu passas num ângulo. Tu para entrares conector. Passas num ângulo mais aberto do que o da balcony consegue ver. Estou a mentir? Aquele gajo que está top mid. Se tivesse mais tipo 4 ou 5 passos à direita. Via-te o ângulo conector. Para entrares conector. E não se mostra para a balcony. Por causa da smoke do top mid. Estou a mentir? Agora tu dizes. Oh velho. Mas isso para esse ângulo acontecer. É preciso ter muito azar. Não é? Tu já mataste um gajo no underpass? A partir do momento em que já mataste um gajo no underpass. É super normal ele ficar à espera que tu saias conector. E se ele não quer estar à espera ou à amostra para dois lados. Tens que pedir flash ao teu teammate. Certo? Se não houver flash a questão é outra. Mas supostamente devia haver. Nesta ronda supostamente se há coisa que vocês têm é útil. Tipo caralho. Mas boa play. Em termos de armado boa play. Eu não fazia esta play tendo em conta o investimento do Zola. Porque o Zola comprou logo a AWP na 4ª ronda depois do 3-0. Ok? Não te esqueças não é só o teu armado. O armado dos teus companheiros de equipa também. Quando eu digo o teu armado é o armado da tua equipa. O armado dos teus adversários e o teu spawn. Da tua equipa. Não é? Por exemplo esta play não se faz se tiveres duas AWPs. Imagina que tens duas AWPs e três gás de 5-7. Salvares duas AWPs o pessoal não tem ninguém. Não fazes esta play de 5-7. Deixas as AWPs trabalhar. Certo? Foda-se. Parece que tu a jogar micado no Ciseira. Só fósfos. Está bonito esta mano. Jogar AI é para a pista. Limpas o underpass. Sais do underpass para o conector sem ninguém disparar a partir sem veres ninguém. Era bem. Era bem. Dei-me 4 quase certeza que me ganhavas o duel. A FAMAS tinha que entrar o AD. A FAMAS se não mandas o AD, puto. Não dá dano nenhum. Mas era bem. Era bem. Ok? Mas tens que fortalecer a puta do A. Porquê uma AWP a jogar conector? Vais jogar CT? É mais alta esta flash. Ok? Esta flash é obrigatoriamente mais alta. Ok? Aqui cometeste um erro posicional. Certo? Tens duas maneiras de jogar. Quando cai a smoke do top mid, tens duas maneiras de jogar. Ou ficas no sítio em que estavas. Durante um bocadinho, por causa do underpass, tens de ter cuidado. E cravas à esquerda da smoke, para ver se o gajo puxa à esquerda da smoke, que é muito comum. Ou então encostas-te à tua esquerda e vês o ângulo que viste. Porque se vais ao ângulo que tu viste e estás à amostra para a esquerda da smoke, vais morrer de orla. O gajo do conector não o vê. E o do short ainda não chove. Nem se vai mostrar assim cá a cara podre, digo eu. Certo? Fica isso em esquerda, mano. Bem jogado. Baza, baza, baza. Não. Fala com o do short, caralho. Os gajos ganharam a ronda anterior, têm double-ada de loop em setup. A probabilidade deles virem execute B ou contact B é muito baixa. Faz a leitura de jogo, fala com o teu teammate. Diz ao andrua para ir para a puta da ladder home. E tu liberta-te daqui, ok? Há três maneiras de te libertares daqui. Primeira, cravas no palace. Não gosto. Segunda, fortalece-se o conector. Gosto, mas tens de ter a smoke ainda na mão. E tu não tens smoke, pá, portanto nem pensar. Terceira, vais para o CTE e libertas o rio choco, estás a ver que está no A, para um sítio qualquer todo mitrado. Para o default, para o escuro, para o ninja, para a frente do ferro. Para a frente do ferro é fixe. A frente do ferro é fixe. Ficavas com o ângulo do guardia para a rampa e o gajo na frente do ferro. Um terrorista, para te ver no ângulo do guardia, nesse e-palace, tem que sair do palace todo cá para fora. À frente do ferro é o gajo fódio. E tu ficas a ver a rampa, o gajo à frente do ferro não tem problemas nenhum. Tens que mandar, pá. Estás a perceber? Tens que dizer, fica com a ladder. Estás a jogar primeiro a Legendary Eagle. Tem que haver comunicação. Tem que ser amigos, caralho. Por isso é que eu digo. Tens que jogar com os teus amigos, mano. Nós não estamos a ver uma primeira de gol de 4. Se tu entendes os setups defensivos em Mirage, tu tens que transmitir essa informação. O meu problema é, na play que tu fizeste contra o Force, em que ficaste a comer sono ali no Epi, e em que desequilibraste completamente o teu setup defensivo, certo? Portanto, porquê? Como é que tu agora vais poder falar com os teus teammates acerca de setups e de rotações e o caralho? Pois é. Pois é. O teu mate passou a ladder room. Ah, ok. Se calhar o mate não conseguia passar a ladder room. Devia estar lá alguma merda, ou uma smoke, ou qualquer merda. E ele esperou. Ora, andamento, pá. Olha-me para isto. Maninho, o teu mate tem ladder room, maninho. O teu mate tem ladder room. Estão os dois a ver a mesma merda, pá. O gajo da ladder room, está a ladder room. Não é fácil jogar a ladder room. É para poder defender o short e o boost ao mesmo tempo. Mas voltares a EFK, pá, pá. Vais para a puta do CT e fortaleces a merda do A. Como é que tu estás a aprender a jogar conector? Uma das merdas do vídeo do conector é aprender a fortalecer o A, caralho. Diz logo lá no vídeo. Conector, tens ali um apêndice. Tens que ver o vídeo do A. Porque tu, X rondas é conector, X rondas é A. Ah, mas eu estou da W. Então vai CT, caralho. Fumar tira 10 anos de vida. Então fica empatado, mano. Porque para o que eu já vivi com 35 anos, acho que é justo. Mas ainda assim tem que deixar fumar. Não precisa, estás a ver. Agora estás a jogar. Agora estás aos saltos e o caralho, no CT, como se estivesse sozinho da AWP a jogar retake. Isto não é incorreto se fazer da AW. Mas tu tens um teammate contigo, caralho. Porquê é que estás a fazer isto com uma AWP na mão? Podes dizer ao teu gás, para vir para o Get Right, e tu encostas mais à esquerda e cravas a saída do Palace. Tens Molotov? Não. O teu teammate tem Molotov? Não. O Rishock ainda não smokou. O Rishock pode smocar a rampa, e tu sobes o ticket, e quando tiver a smoke, cravas na smoke, estás a ver? Cravas na smoke, o Rishock fica ali no default, cravado na saída do Palace, e tu jogas em cima do ticket, cravas na smoke, e depois de um momento para o outro, mostras-te para o connector. Cravas na smoke, 1, 2, 3, connector. E às vezes aparece lá um para da linha à frente do connector, que para matar do ticket é bem feliz. Percebes como é que tu não mandas nas tuas montagens e no teu posicionamento todo? O que tu estás a fazer é frágil. Boas balas, dou. Não podes é mandar retakes, mano. Ah, retakes não, repiques. Adoro. Como é que tu matas dois jogadores do ticket? Ok? Como é que tu matas dois jogadores do ticket? Não é? E o último. Vem em N e N na rampa. Quer dizer, tu fizeste 4 kills, não é? Mataste toda a gente do ticket. Dois gás foram do ticket. O primeiro foi a entry no meio. E a reação do último jogador, em 1 para 5, é sair rampa em N e N. Estava um gás cravado de palace e eu disse ao da fire para ficar a ver con. Não precisavas? O outro estava dentro do connector. O gás da fire tem que se mexer, mano. O gás cravado do palace não afeta ninguém. Correto? O gás está lá dentro e ele vai ter que sair. Se o gás está cravado de palace e quer sair, morre de dois sítios muito fácil. Por exemplo, podes meter o gás no ninja, à frente do ninja, estás a ver? Estás a ver o ninja do lado dos terroristas? Metes o gás à frente. Como tens um gás dentro do connector? Tu tinhas um gás dentro do connector? Podes trabalhar tão melhor do que o que estás a fazer, mano. E não descesas que o gás do palace não te mete medo no ângulo do get right. O ângulo do get right está no vídeo do ar. Acho eu, mas acho que está. Ora, não percebeu como é que o outro gás perde os meios todos contigo no ticket e depois entra em N e N. Quer dizer, já estamos nos X-Files, não é? Tipo, é os X-Files autênticos. Tem que se meter a música e o caralho. Não se percebe, não é? É um gás que tipo acordou ali. Tipo, acordou agora. Então, pessoal, morreram todos e o caralho? Epá, não sei, não sei. Quarto degrau. Quarto. Oi? Ai, que susto, pá. Ó puto. Vais para o terceiro degrau para fazer esta. Esta podes fazer com a smoke normal, da parede. Se queres este ângulo, podes fazer com o smoke normal na parede. O meu problema desta merda é que não estás atento ao que o teu meito está a fazer. Ou não estavas, pronto. Ou não estavas. Se bem que o teu teammate não é, pá, contra pistols e o caralho é meio que a minha andada a poder ir. Ok. O teu meito está dentro do palo, é certo? Molotov. Granada. 4 para 5, inferioridade numérica. Ok. Não deu para mais. O teu meito tem leather? Ainda não. O teu meito tem QB. Foda-se, mano. Estes gás suicidam-se contra pistols. Já viste o que é que dá? Dar as entries? Está toda a gente a 100, certo? Cara, tu estás a 100, o Andrua está a 100, o Rio Choque está a 100. Vocês estão uns 3 a 100, contra dois gás que não têm que afilar e o caralho. Um deles já tem a AWP na mão. Estás a ver? Que foi o gás que deve ter vindo a dar passo ou uma merda qualquer. Já tens um gás que o AKP estava no top mid, tinhas dois gás sem kev. Esta ronda dá para virar na boa, do ponto de vista individual e o caralho em termos de armado e tudo mais. Esta ronda dá para meter em 3 para 5. Mas só por causa das entries, já viste a merda tática em que tu te meteste, a culpa não é tua. Só porque um javardão quis matar gás de pistol e saltou para o underpass. Percebes? Essa merda começa logo aí. Esse gás vai fazer uma falta do caralho. Porque o do B perder um duelo, vou uma quincada de dígado ou qualquer merda. Pá, não devia acontecer, mas lá aconteceu. Pronto, está-se bem. Mas fazias tua rotação, por exemplo, ou fazia o teu time mid e ainda tinhas uma coisa equilibrada. Agora isto vai ser muito complicado. Pá, boa sorte para o teu gás do CT. Só o que eu te digo. O gás do CT tem que jogar muito. Estou aqui no meio que também já se xivou do posicionamento. Boa leitura de jogo. A tendência de basarem é muito rápida. Vocês xivaram-se os dois que estavam B. A 40 segundos do fim. Vamos lá ver se o gás do CT segura esta merda. Bem jogado. Não viu mais ninguém. Eu tinha rodado mais, mano. Eu tinha rodado mais. Ok? Aqui é uma questão de game sense, mano. É uma questão de game sense. Percebes? E de confiares no teu teammate do B. Porque o teu teammate do B já matou um gás, mas está a 100. Certo? Portanto, se o teu teammate do B está a 100, é mais fixe fazeres rotação rápida para o A, para o ticket. Não é para a jungle. Porque a jungle não controla-se. Eles podem ter dado boost ou entrado pela leather room para o Balkyrie. Tu percebeste isso? Tu olhaste para o buraco? Mas tu vais perder a ronda por causa deste posicionamento, mano. Que não é incorreto, mas se tivesse um bocadinho mais de game sense, se tivesse um bocadinho mais de qualidade, Se tivesse um bocadinho mais de qualidade em termos de leitura de jogo, não tinhas de perder esta ronda. Não tinhas de perder esta ronda. Sabes porquê? Mesmo um gás que soubesse ler o jogo aqui, e que rodasse tarde, que ficasse um bocado indeciso, chegava a tempo de apanhar o terrorista a plantar a bomba. O gás podia a plantar, porque plantou de lá de lá da Firebox. Mas a sair de lá, já não era esta coisa de chegámos cá onde é que eles estão, não fazemos a puta de ideia. Tinha sempre muito maior noção do setup da after plant do teu adversário. E isso é fundamental para conseguires fazer o retake, neste caso, estás a ver? O ângulo do Guardian é mais à frente, é exatamente como tu estavas, mas encostado à caixa. Deste ângulo eu por isso simplesmente não gosto. E odeio o facto, pá, de levares um reset à pala desta merda. A chegares contra uma equipa de força com um força horrível. É mesmo para quem não quer ganhar o jogo. Sabes porquê? Porque tu metias aqui o 5-1, a seguir era eco, fazias o 6-1, certo? E já sabes como é que vai ser, os gás têm em direita mais um armado. Se ganhas este armado, vai começar a haver tecapas e o caralho, já ganhaste o jogo. Vocês facilitam, vocês não querem ganhar ele. Percebes no veba? Pô, bala. Com calma, que são muitos ângulos. 3x3, sobe o ticket, caralho. Os seus metos estão todos de pistol, arrisca. Ó, já viste onde é que o gás está? O gás está na sanduíche, já. Aqui está tudo limpo, daqui não está ninguém, certo? Então sobe, caralho, salta, vê se vês alguma merda. Vê se vês alguma merda, sobe o ticket. Ah, mas eu não vejo nada, não sei o que mais, eu não sei. Então mostra-te para a puta do conector. Nem que seja rápido. Estás a perceber? Joga um bocadinho mais agro, homem, não tens bomba. Estás 3x3, os teus dois teammates estão de pistol. Se os teus dois teammates estivessem todos de rifles e o caralho, era diferente. Tens que mostrar mais agro da WP. Aliás, eu nesta ronda nem sequer tinha jogado ticket, mano. Eu tinha tentado fazer pique, fosse onde fosse. E morrestes por falta de agressividade. É verdade que o teu teammate podia ter tirado um bocadinho mais de informação para ti, mas o teu teammate estava batido e o caralho, é normal que também se encontre. Vocês não ganham os jogos porque não calham. Porque não querem. E mesmo assim, ó. Com dois jogadores vivos. Esta merda, pá, era um 5-1 à bocado e depois o 6-1 contra eco. Metes mais um by-round, metes mais um contra by-round. Portanto, eles têm direito a mais um by-round. Começam todos a fazer TK para na base. Tudo TK para achivarem-se e insultarem-se e o caralho. Vocês acharem como é que é? Vocês quando ganham o pistol, o vosso próximo objetivo é dar rei. Logo, pá, não tirar o pé do acelerador, não cometer erros estúpidos, pá. E não perdes estas rondas de eco. Tu viste perfeitamente onde é que teve o erro. Não foste tu, mas houve claramente uma aberração de erro. O gajo que saltou o underpass, não é uma má play, não é uma má pick da AW, mas é uma péssima jogada contra a Gaston de Pistola, ou de Força, ou com baixe de merda, estás a ver? Com baixe de merda, não fazes isto contra baixe de merda. O que tens a dizer sobre o quê? Bem jogado, 4 para 3, sem scope. Preparado para o prefire. Devias-te preparar para o prefire um bocadinho melhor. Estás a ver quando estás a dar o... De faca já não. Este salto faz-te dar-me na mão. Saltares para a direita é uma coisa. Mete-se a vir onde quiseres. Mostrares-te da esquerda para a direita. Ou melhor, perdão. Saltares para a direita é uma coisa. Mostrares-te da direita para a esquerda. É com tendência de prefire para o palace. Não está? Sai fora. Não está, nem aparece? Salta fora e vê. Não está, nem aparece? Salta fora e vê. Só estás a fazer metade bem. O teu crosshair placement não está bom. Não é preciso meter-se o scope. Mas a mira tem que ir lá. Quando te mostras de trás do ticket para ver o palace, a mira tem que estar lá. Porque o ponto de contacto é lá, caralho. Então... Vocês sabem fazer mais ou menos, pá? Pois irrita-me, não é? Porque se entra um rampa, tu vês e tiras a info e depois contra-se pamas e o caralho. Se entra um palace, estás fodido. E atenção, porque gás mais fortes do que Legendary Eagle mandam-te com cada solha do palace quando entram que tu até saltas. Porque eles olham para o ticket e acertam as balas da capa. Vais levar aquele tirinho descapotável e salta-te logo a puta do boné. Não é? Não está bem feito. És preguiçoso, Camira. És preguiçoso, pá. A rodar do connector para a jungle e agora nesta merda também és preguiçoso. O resto é uma dama bacana, não é? Dama de pormenores, é só mandar vir aqui com uns pequenos pormenores. De resto o gajo sabe perfeitamente o que é que está a fazer. E um gajo que sabe perfeitamente o que é que está a fazer e a disparar, como é que tu estás a disparar, não é acertar ou falhar. É disparar em termos de mecânicas e de velocidade de reação, pelo menos até agora, vai chegar a global sem muitos problemas, não é? Ok? É uma questão agora de tempo, é meter-se umas horinhas nesta merda, chegas a global não estando. Parei de fazer a beclas, não é? Merdas estúpidas, tipo o que andas a fazer? Agora não estás a fazer nada. E esta cena do equilibrar de setups sem mid-control e sem gajo na ladder room, não penses que é fácil, ok? Tens aí gajos em equipas que não o sabem fazer. Ok, mano? Portanto, não penses que é, epá, pois isto sem mid-control, se o gajo do short não está ali ou acolá, eu vejo-me aflito. É normal que te vejas aflito. Ok? É das coisas mais difíceis de fazer em miras. Certo? Parece fácil, mas não é assim tão fácil quanto isso. Três cigarros em oito rodas. É pá, eu queimo o tabaco todo, pá. É fulido. Já vi pior, sim. Já vimos um por ronda com a andas. Agora com o spawn. Cuidado com o under, olha o tempo. Tu optas por te sentar, respeito. O crosshair placement está bom, a abertura de mira está boa. Podias meter o crosshair placement um bocadinho mais para a esquerda porque tem a AWP. Olha o tempo. O minuto e 33 segundos é muito, é muito tarde, pá. É muito tarde. Por causa do under. Deixe-te ter muito cuidado aqui. Certo? Tu estás a fortalecer o A. Tu estás a fortalecer o Shidelange. Portanto, ainda não se viu nada. Não há smokes. Não há nada. Há uma smoke na base deles. E o cara, what the fuck. Portanto, eles mandaram smokes. O teu mate do A queixou-se de ver smokes. Muito perigoso, mano. Isto é suicídio. Se os gás vêm em under é suicídio. Teste-lhe furado. Suicídio outra vez. Suicídio outra vez. Primeiro saltas cá atrás. Da direita para a esquerda. Para a madeirinha cá atrás. E vês se está um filha da puta pendurado à tua espera no under. Primeiro tens que saltar cá atrás e ver o under. Depois é que tiras a informação no meio. E aqui tirar a informação do meio. É muito mais fácil o jogador do short fazê-lo. E é ele que está a fazer isso. Boa bala. Ele entrou com o crosshair placement perfeito. Aqui já é altamente... Tu há um bocado entraste com o crosshair placement de um gajo que estava a saltar. Porque tu sabias que isso estava a acontecer. E quando mostraste, o gajo já estava pendurado no cabeça, mas muito à direita. Tu estavas à espera da movimentação e ele já a tinha feito. E corrigiste bem, mandaste um flick. Estás 3 para 2. Não tens smoke, não tens... Eles não estão a meter smokes, não estão o caralho. Eles devem ter falhado para ir smokes. Alguém largou a smoke na base e não sei o quê. O teu crosshair placement aqui. Foi uma aberração. Match aberto para a passagem na jungle. Certo? Com a mira no palace, mano. Fizeste a tua kill. Se te metes mais para trás, mano, tens de ter muito cuidado. Eu sou-te sincero. Como tu já perdeste a presença CT, rodar CT seria uma boa opinião. Uma boa opção. Se o teu mate vai rodar CT sozinho e o CT ainda não está a ganho, portanto o teu time mate não vai ter que fazer duelos no CT, portanto não precisa de ser acompanhado, não é? Porque se tu soubesses que eles tinham um jogador CT e estavam em 3 para 2 superioridade numérica, alguém devia acompanhar aquele gajo do CT. Ou então ele tem que ter bué cuidado, ir bué devagarinho e o caralho, não é? O teu, a tua mira aqui é o assim ou sopas, certo mano? E o melhor para mim era abrires mais para a tua direita, mais para fora, mais para a jungle e matares um gajo a passar do Tetris para o A sem tares à amostra para o Palace. Percebes? Eu tinha aberto mais. Tu meteste num ângulo que é péssimo para ti, pá, ponto final, não é? Falhaste o flick, mas o ângulo que tu escolheste foi uma merda, pá. Caralhos, foda-me. Tenho que esperar pela, tenho que esperar pela ventoinha. Ao bem-lhe já me habituei. Olha o spam, olha o spam, devia ter caído lá a granada. Não precisa, não precisa. O Ander não é contigo, eles Ander nunca vêm a brecha. É como se não existisse. O Ander Pass não existe, até parece, tens lá alguém. Juro-te, eu estou-te a ver a jogar, até parece que alguém rushou o Ander, caralho. Tu vieste ao meio fazer uma pique, certo? Não tentes fazer coisas que não precisas de fazer, porque isso enfraquece-te como jogador defensivo. Tu vieste, tu estás 5x5, ok? Os outros gás não têm pastel, ok? Tem uma Galil, isto é um force de merda, uma Deagle, tem lá a W, cuidado. Uma AK, os gás têm um bai de merda, ok? Uma UMP, olha para o bai deles, aquilo é um bai de merda, certo? O que tu fizeste foi simples. O teu teammate veio fazer uma pique ao meio, certo? Teve spawn, saltou à QNS, certo? Saltou da balcony, entrou para dentro do connector, gravou dentro do connector, não viu o caralho. Ficou gravado no connector da AWP para o Ander Pass. Num ângulo que não te protege, porque tu morres daqui para lá, sem o gajo do connector te ver, certo? Depois, tu cravas, o teu teammate sai do connector, optou por sair do connector e foi jogar para cima do cabeça com uma AWP. Está a tentar fazer uns perifazes marotos ou qualquer merda. Enquanto tens o outro teammate no CT, pronto. Tens um gajo na Leather Room. O teu setup, o que é que está a acontecer? Foi, vieram fazer piques ao meio, não encontraram os piques, portanto, nem sequer fizeram entries. E curiosamente, quando os CTs vêm ao meio e não encontram nada, normalmente mantêm aí o meio. Fica o do meio com o do short, ou o do meio com o do connector, e libertam o terceiro jogador que ajuda no meio. Quando tu queres mid-control, normalmente vão lá os três. Short, mid e connector, certo? E depois, quando o tens, só precisas de dois. Certo? Como tu não tens AWP, o outro AWP está onde? Está no B. Tu tens duas AWs, mas tu não és uma delas. Poderia o teu teammate que veio fazer a play toda marota, ficar com o meio, juntar-se ao do short e libertar-te a ti para fortaleceres o A. Ou juntar-se a ti e libertar o do short para fortalecer o B. Também é correto, nomeadamente tendo em conta o buy do teu adversário nesta rona. O que é que tu estás a tentar fazer? Mano, a pique já está feita. O mid-control, o teu AWP não o quis. Certo? Se o teu AWP vem ao mid, não vê ninguém, e não quer ficar com o mid-control e se vai embora, é porque vai jogar sem mid-control. Então se estás a jogar sem mid-control, não sejais muito estúpido. Tu já tens um gajo dentro da ladder room. Se não tivesse um gajo dentro da ladder room, na minha opinião, sabes o que é que fazias? Passavas para a tua frente, andavas em frente, passavas para a direita da balcony, e ficavas em offangle a ver-se alguém. Sentavas-te e depois levantavas-te. Sentavas-te e depois levantavas-te. Para quê? Para veres gajo a entrar com o néctar, ou gajo a sair underpass. Como eles te veem melhor do que tu, do que tu os vês, ou sentavas-te e te levantavas, ou então encostavas-te tudo à tua esquerda, encostavas-te mesmo à parede que tem a janela, por baixo do buraco, e depois mostravas-te um bocadinho para a direita, para ver se está um gajo atentado à busta ou caralho. E depois vias a entrada do conector, e depois te escondias-te outra vez. Contavas até 4 segundos, tendência de periféria, tendência de periféria, esconde. Tendência de periféria, tendência de periféria, esconde. Estás a tirar informação. E se quiseres, se fores obrigado, se perderes algum colega ou qualquer merda, podes obviamente tirar informação mais à bruta para o top mid. Libertavas o gajo da leather room, obviamente nesta posição, para fortalecer o B, que não era mal fortalecido tendo em conta o armado do teu adversário. Percebes a maneira como eu leio as cenas e como tu lês as cenas? Tu até tens sinergias e o caralho, mas vocês fazem setups e montagens fracas. A verdade é esta, mano. Pode ser muito mais forte, muito mais coeso. E estás a jogar contra gajos que nem smooks no A sabem meter, não é? Não te esqueças disso. Não flasham conector, não smookam o A. Não é? Estás a jogar contra gajos em que tu ruchas a andrapassa. Viste como é que tu mataste a bocado o gajo do andrapassa no rush? Não é normal, mano. Aquilo é um gajo que não domina minimamente os pontos de contacto. Não me venhas dizer o contrário. Porque um rush a andrapassa é feito por quem? Pelo gajo que tem minhose pone. Então aquele gajo foi comer merda, deve ter ido ao B, voltou para trás e depois salta assim na madeira, suicida-se. Quer dizer, é que tu mandaste a flash, mostraste-te a correr, fizeste MN, subiste encostado à parede da tua esquerda e bem, e o gajo salta para cima de ti, tipo, como assim? O que é que é isto? Tu estás a jogar com gajos contra primeiros horríveis. Isto é só para parar. Isto está a 7-3. Isto já não está a ganho ainda. Eles só não estão a ir a zeros. Porque vocês facilitaram naquela rondita e o caralho, em que ofereceram a ronda contra um force de merda. Boa rotação aqui. Fortalecimento do CT, boa bala. O teu time até que acertou, mas a lei é que a tua também não foi por muito. O gajo do B não viu a bomba, não saiu. Bem jogado também. Já se vê algumas coisinhas, ok? Agora falta-te o resto, bem. Pronto, o gajo do B não saiu, mas se é para levar entre as destas. Boa bala. Mais uma. Está a ganho, ok? Está a ganho. Não preciso fazer mais nada. Não preciso fazer mais nada. Bem, pronto. Portanto, o que tu estás a fazer é a mais. Outra vez. Não precisas. Dentro da kitchen, tu ouves o gajo a plantar. A partir do momento... Eu não sei se já alguém o viu. Eu não sei se já alguém o viu ou não. O gajo está dentro da casa do B. Se calhar já alguém o viu. Se o gajo do short o viu, é normal fazeres esta movimentação. Mas fazias esta movimentação com maior agressividade, com maior velocidade. Não tinhas tanta preocupação no NN nesta distância, certo? Pronto, eu acho que ainda ninguém o viu. Provavelmente o jogador do short possa ter ouvido também, não é? Também pode ter ouvido. Se tens essa informação, faz sentido. De resto, se o gajo pode andar perdido dentro do B, nem sequer te mostres. Porque é isso que o gajo quer. Ele vai precisar provocar o NN. Portanto, tu aqui fazes a tua aquilo e enconas imediatamente. Metes logo na cabeça o 3x1. Deixa-o plantar, deixa-o ir para o caralho, deixa-o ir embora. Que se a foda. A informação vai-te ganhar a ronda. Porque vocês não sabem onde é que ele anda e ele vai tentar caçar-vos o NN. Vocês enconam-se todos. A partir do momento que o oiçam ou que vejam uma movimentação ou qualquer merda, é só informar, juntar e provocar o 3x1, ganhaste a ronda. Percebes? E tu quando fizeste a primeira aquilo, tens que entrar imediatamente nesse drive. Percebes? Tipo, não... Pronto, está fechado. Mas eu percebo porque é que saíste daqui. Eu acho que o gajo do short te avisou. Mas muito cuidado na adaptação. Porque quando tu estás num 3x2, tu tens que saber que estás 3x2. E deve ser imediata a tua reação de, matei um, estou 3x1. Certo? Se o gajo está dentro do B, tu deste tempo para o gajo dar 3. Ou provocar o anonim. Quase. Já chega. Já está, já chega, já chega, já chega. Lá estás tu a fazer mais do que o que precisas. Estava lá uma deagle. O teu teammate já está a 5x4. Eu percebo que queres fazer o re-pick. Eu percebo que queres fazer o re-pick. E flashas para fazer o re-pick. Mas estás a fazer mais do que precisas. Repara. Estás 5x4. Os gajos estão de pistol. Estão de deagles. Uma deagle é igual a 3. Existe uma probabilidade fortíssima de quando tu vês uma pistol, estarem lá 3 gajos. Ou 4. Ou mesmo os 5. Os 5 já não podem estar porque 1 já foi o caralho. Certo? O que tu falhaste o teu tiro, ficaste 5x4 graças a alguém que fez uma play marota. E o caralho. Não sei se foi o Zola que me mandou ali, pronto, um raspa de MP9 na rampa. Para tentar farmar as pistols. Para quê agora? Fazes este re-pick. Agora dizes-me assim. Oh velho, mas eu estou dado a blupé. Não posso fazer aqui uns re-picks com flash e o caralho contra a deagles. Claro que podes. Mas tens de estar mais fortalecido. O gajo do short estava demasiado atrás quando mandaste a flash. Repara que tu já estás a fazer a pica à boia da tempo e o gajo só agora é que está a chegar. E o gajo do conector ainda nem sequer entrou dentro do conector. Então este re-pick, a ser feito, tem que ser feito com o quê? Com utility a ti e com sinergia direta. Estás a fazer o re-pick demasiado cedo. Fazias 3 segundos depois e já era um triple-pick. Estás a perceber? Ou mesmo um pique em que fazias sozinho, mas que se alguém dispara para ti o do short entra a disparar, o do conector entra a disparar, está tudo foda e está a puta armada. Percebes? Tinhas segundos e terceiros contactos atrás do teu primeiro contacto a fazer a pique. Percebes? Isto é aquela cena de tentar fazer a mais. Percebes, mano? de tentar fazer a mais e enfraquecer o teu jogo. Porque isto não fortalece o teu jogo. Isto enfraquece. Olha só o tempo a que tu estás aqui. Onde é que está o teu teammate do short? Bem, o teu teammate do conector armou assim espertinho e pôs-te a mostrar-se até para ângulos que tu não vês porque os gajos estão de pistol e ele quer matar gajos de famaz. Ok? Portanto, o gajo do conector está a ser estúpido. Certo? O teu gajo do short disse, ok, está-se bem e foi para dentro da ladder room. Também não foi muito inteligente porque vocês estão a lutar por mid-control e a ladder room é útil quando os teus mates não têm mid-control. Portanto, neste caso o teu teammate devia ter saído cá para fora. Certo? Subido o stui para ver o underpass. Correto? Molado as caixas do top mid. Era uma maravilha. Deixa eu ver se o gajo tem. O gajo tem mola na mão? Não. Tu tens mola na mão. Ele já o gastou não sei para onde. Não sei se tinha economia para isso. Deixa eu ver. Já. O gajo comprou até ao zero. Certo? Portanto, o gajo do short está a fugir para dentro da ladder room como se vocês não quisessem mid-control. Vocês estão a lutar para o mid-control. De uma maneira errada. Está um gajo a dar a cara em primeiro contacto dentro do conector de famazio e o caralho. Não é errado. Porquê? Porque tu puxaste o agro para ti. Tu fizeste o pique cedo demais e ele tentou fazer um segundo contacto para ver se apanhava alguém. Puseste tanto o gajo veio a correr desalmado e acabou por fazer o varagro. Mas como tu vês a sinergia não... E és tu que fodes a sinergia porque tu fazes o pique sozinho. E depois é óbvio ninguém está a olhar underpass e tu nem ligas. É como se não existisse. Pronto. Tu agora estás numa fase do jogo que exige bastante maturidade. Ok? E vais perder a ronda por causa disto. Ok? É o seguinte. Há bocado os gajos entraram 3 para 1 dentro do B e foderam-te o gajo do B de bordo. Certo? Já é para aí a terceira vez ou pelo menos a segunda sem contar com esta última. Sem contar com esta última já tinha havido duas rondas em que os gajos tinham aberto o B sem entrequilo por parte do teu companheiro de equipa. Portanto, com entrequilo limpa por parte dos terroristas. Estou a mentir? Já aconteceu pelo menos duas vezes. Aconteceu contra dois forços na ronda anterior e naquele primeiro forço que vocês perderam em que o Zola saltou para o underpass. Os gajos estão com um bait de merda. Tendo em conta a tendência do jogo tendo em conta a tendência do jogo até ao momento os gajos tiveram facilidade em ganhar entre IB. E, tendo em conta a tendência de jogo até agora eles não estão com muita facilidade em fazer win conditions em todo o lado. Porque eles estavam a perder 8-3 e dessas 3 rondas para aí pelo menos uma foi no B. Abriu no B. Deborla. Estás a jogar contra que armado na ronda anterior? Contra pistols. Contra pistols existe uma necessidade ou uma ideia uma tendência de fortalecer o quê? A Shidlands. Porquê que o teu time meio está a jogar short? Porquê que não estás a fortalecer o B? É óbvio que eles vão querer o B. Ah, mas houve uma kill na rampa. Houve uma kill na rampa e o caralho havia T's na rampa havia um T no top mid. Por isso é que eu fui short. Porque se havia top mid e rampa foda-se. No máximo estavam 3 no B. Mas há bocado também foram só 3 B e foderam o gajo. Houve kill na rampa mas não houve trade. Portanto, o gajo da rampa matou o que tinha a matar a puxar e não foi contrariado, não foi contestado. Onde é que estão os outros gajos? Porquê que tu só estás a ver o Madigal a disparar sozinho no top mid o jogo todo? Se o gajo da rampa matou e está a clear, onde é que estão os outros gajos? Analisa o jogo, faz um seguimento de jogo tendo em conta a demo que estamos a ver. Tu não conheces o teu adversário mas tu percebes que o jogo tem uma tendência. Essa tendência vai-se notando com o som do seguimento das rondas. Isto é a tal game sense, percebes? É veres merdas em que não precisas do oleque para perceber para onde é que os gajos vão. Aqui é leres o buy do adversário pistols aqui é leres a tendência de jogo duas entras e já no B até agora com três rondas metidas porque a quarta foi lá outra vez Alô? Fortalece o B diz o gajo do short para fortalecer o B e tu ficas com o do conector com o mid control pronto, já está. Agora tu dizes mas o do conector está dentro do conector não me consegue ver o underpass claro que consegue encosta-te à esquerda da balcony e cá atrás encosta-te à parede de trás da balcony do lado esquerdo o gajo do underpass para te vir matar nessa posição já tem que sair todo do under e o teu meio pode tirar informação para lá mesmo que seja só com shoulder peaks É isto que te falta agora agora tens de dar aquele step up em termos de qualidade de leitura de jogo de sinergia de informação percebes? Aqui nesta ronda esta ronda é um excelente exemplo porque falta-te isso tudo falta-te leitura do buy do adversário falta-te sinergia no teu re-peak falta-te leitura de tendência de jogo para perceberes que no B está lá uma win condition deles que eles já se aperceberam que aquela merda cai percebes? Pronto agora é trabalhares estas merdas e de certa forma tipo is melhorando gradualmente com calma não é um pânico não é portanto aquilo que te falta não é o que vai fazer com que tu não chegues a global ok? Não é do género e eu velho mas eu não subo de ranca a jogar assim claro que sobes certo? Para tu subires de ranca à bruta a única coisa que se vê nesta demo e que não podes fazer é facilitar percebes? percebes o que eu estou a dizer? Só o facilitar é que não é admissível porque tu facilitaste não foste tanto tu mas tu também arriscas em demasia de forma desnecessária principalmente tendo em conta o ponto de contacto do under e tendo o ponto de contacto do palace porque tu vires de costas para o palace é como se não existisse um monte de vezes portanto facilitar é que é proibitivo pá foda-se tens que aprender a saltar cara what the fuck Anian 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 seu burro do caralho foda-se ensina ao gajo ele tem que te ensinar a saltar a janela e tu tens que lhe ensinar tens que lhe ensinar a fazer Anian depois de fazer a play sacai? porque fazer aquele resto da maneira como ele fez é um bocadinho foda-se é de um gajo sentir-se mal este é melhor que o Legendary Eagle Master da última é muito melhor tanto em termos de primeiro como em termos individuais isto é uma demo à séria isto é uma demo para eu lhe dar na cabeça isto chega a global na boa isto está a aprender chega a global na boa não tem nada a ver com isso pelo menos o Cityside este é preocupado com as coisas e com as rotações e com as leituras e o caralho pode ler mais do que o que está a ler pode mexer-se melhor e mais rápido estamos a falar disso agora já estamos isto é uma demo em que é para darmos pormenores estão a ver é tipo do género é tipo dar-lhe breakthroughs psicológicos dentro do jogo do género foda-se como é que eu não me apercebi disto porque eu estou a vê-lo a jogar porque é que eu não eu quando estou a ver uma demo eu estou a vê-lo a jogar e eu estou a jogar também eu não tenho os braços mas eu também quando estou a jogar também não tenho braços é um bocado indiferente portanto eu estou habituado a não ter braços e depois chego aqui e vejo-o a jogar e vejo as decisões dele consoante aquilo que eu estou a fazer do género porque a única coisa que eu estou a fazer é a vê-lo a jogar e a fingir que estou a jogar portanto quando ele decide eu também decido percebes? é isso que a gente faz nestas demos é básico isto já é uma demo à séria não coisa e tal é só dar aqui uns apontamentozinhos agora é preciso ter a noção que o passo estamos aqui a falar de várias coisas para corrigir não é? porque não é só uma coisa são várias algumas coisas são difíceis vou a seguir vou jogar mas preciso parar tipo 10 minutos para comer qualquer coisa porque eu não jantei não tinha fome e não ia atrasar mais a ser e não jantei foi culpa minha porque a Margarida e tudo estava numa de fazer jantar e o caralho e eu disse não tenho fome nenhuma mas também me custa comer para que me dói boia boca ok tens o gajo do short puxado portanto podes fazer isto está na cadeira não podes tu és muito aguloso tu és muito aguloso tu és muito aguloso muito aguloso muito aguloso corra tu queres o da cadeira tu tens o do short a puxar e tu queres o da cadeira mas não és capaz de proteger em termos de movimentação e fugires para a esquerda da balcã se estás com medo de um possível contacto de meio ou qualquer maneira tens de ter algum cuidado o que tu estás a fazer muitas vezes não é assim tão forte quanto isso mas é um bom city side em termos de plays e tudo mais mais sinergia melhor capacidade de decisão melhores rotações melhor capacidade de leitura da tendência e buy do teu adversário certo? tens de aprender há uma coisa muito importante no mirage que tens de aprender a fazer que é defender o A de forma equilibrada sem mid control e sem teres o do short na base ou na leather room isso ajuda muito deve ser feito muitas vezes deve ser feito as vezes em que faz sentido ser feito faço-me entender? há rondas em que tu não podes pedir o do short para não fortalecer o B porque são boa ideia de fortalecer o B e tu perdeste rondas porque o gajo do short nunca fortalecia a puta do B mas também fizeste merda no A porque quando ele fortaleceu o B numa ronda vocês no A empenaram-se todos e foste tu que desequilibraste do setup e ficaste a fazer a play na caixa do happy tens de aprender como é que se faz ok mano? eu expliquei-te como é que se faz existem várias maneiras podes meter o gajo da balcony cá atrás até com 4 jogadores podes fazer do género podes ter 4 jogadores a defender teres 2 jogadores dentro do B um a ver short e um a ver o B e podes ter um gajo atrás da janela estás a perceber? ou naquele ângulo de merda que eu ao bocado te expliquei que é o P como o caralho e que tu não vês a passar short mas ficas com o boost e com o fangle vantajoso se o gajo cair para dentro da balcony e pela ladder room esse ângulo normalmente exige em 4x4 que fique um gajo no escuro porque um gajo do conector não pode entrar para a jungle senão mata-te de costas correto? se tens um gajo no CT podes pura e simplesmente jogar com um gajo atrás da janela mesmo do A existem outras posições por exemplo se tiveres de rifle podes jogar ou fangle para o conector e depois vais-te desviando devagarinho e prefire para a balcony ou fangle para o conector desvias-te devagarinho vais abrindo o offangle ou fechando o offangle assim é que é e prefire para a balcony percebes? e teres o outro gajo de CT ou get right ou qualquer merda que não morra do conector e que consiga defender de forma minimamente efetiva a rampa e o palace mas também pode estar a jogar CT percebes? depois existem as outras plays que são plays de agressividade do género estás 4x5 sem meio de controlo então que safoda tenho tempo para fazer rotação mas olha mano sobe aí a puta da casa que eu vou flechar para dentro do palace flechas para dentro o palace o gajo vai lá dentro olha não há calarcar nenhum maravilha então olha o palace está nosso isso é fortíssimo se os gajos entram lá e tu tens o palace teu é magnífico percebes? isso depois é a tal reação que a gente costuma ver quando quando vemos as demos dos pros e o caralho em que as equipas ficam em inferioridade numérica a defender ou em igualdade mas em circunstâncias de merda a defender com um armado de merda ou com pouca utility e o caralho então precisam de info ou precisam de agro uma boa pop flash e resolve o problema mas no tempo certo da maneira certa existe fazer o que tu precisas e o que deves fazer e existe fazer mais do que o que tu precisas e muitas vezes tu fazes mais do que o que precisas para nada percebes? do género tu não precisas sequer tirar informação do top mid e estás a tirar a informação do top mid à mostra para o underpass nem sequer o controlas e ninguém o está a ver estás a enfraquecer aquilo que estás a fazer e a conseguir enfraquecer o do B o B ao mesmo tempo porque o teu companheiro o companheiro do short está dentro da leda está-te a fortalecer a ti e tu enfraqueces-te na mesma isso não faz sentido ok? mas é uma boa demo até agora não se pode dizer muito não não se pode dizer muito eu já falo convosco mano já falo convosco ok? não devias ter sido tu a saltar que eras o terceiro pelo menos ai caralho ai nice fizeste o reset viste? tac 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 pronto foi o reset que morreu logo cuidado com o headshot ok? a glock precisa para ir doito hits ou nove hits ou o caralho num gajo que não quer velar para o matares vai ficar sem balas tendo em conta que ela não é muito precisa ela acerta uma em três balas mesmo com precisão portanto tendo em conta que ela não é muito precisa melhor o reset caralho acorda-se aqui tens dois problemas não estás a fazer o reset como deve ser a glock nem estás a jogar para o headshot viste os tiros que tu lhe deste e o gajo não morria? oh velho o gajo não morre é, não morre estás de glock e ele tem que avalar tens de jogar para o headshot mano sempre ok? o reset faz de três em três balas de quatro em quatro balas ou de cinco em cinco balas há queima roupa e o caralho normalmente é de cinco em cinco um, dois, três, quatro, cinco um, dois, três, quatro, cinco epá é rápido é basicamente uma bala não sai e aquele reset automático é uma glock mas tens que ir para a cabeça não podes estar a disparar para o abdómen estás maluco? essa glock está toda empenada vai para o youtube a demo é capaz de ir até agora sou farsa ou burro vamos ver não sei o que é que ele vai fazer a terrorista mas é fixe uma demo legendary eagle que já é já se aproveita muita coisa certo? aproveita-se muita coisa chegares vão para global não tenho dúvidas disso isto agora é meterem horas nessa merda e subirem todos juntos e fazerem amizades e criticarem-se e o caralho pronto agora pronto contra a força estás a entrar à descabida no A se tu olhares para o minimapa isto é um 50-50 do caralho e é um 50-50 que não tens necessidade de fazer se tu olhares para o minimapa o que é que está fortalecido? o B e porquê é que não está fortalecido o A? porque não calhou contra a eco tu vês muitas equipas a roxar B a roxar A e o caralho a ir à bruta e não sei o que contra a força tira informação tira informação double-lark anti-push lark no B lark no A três gajos a trabalhar ao meio e tirar informação é o melhor é o melhor imagina esta puta de festival imagina esta puta de festival com um gajo no escuro um gajo no ninja um gajo no CT a puxar foda-se mas estás maluco vais perder muitos jogadores vais perder muitos jogadores e muitas vezes se há tipo colaterals estás a ver tipo um gajo de 5-7 encunado leva-te dois jogadores o terceiro tem que se virar para ele para o matar pronto vai a ronda mesmo capiça é que nem é perder jogadores é vai a ronda capiça Margarida estás a banar a mesa como o caralho o que é que está a acontecer claro foda-se mesas do IKOP mas não tem culpa são baratas estás a falar do que? na Fordowind também não é? a Fordowind vai ser um problema vamos esperar para ver os jogadores que eles arranjaram são bons tenho pena que o fakes tenha saído mas os jogadores que eles arranjaram são bons portanto cuidado com os Panthers também o pessoal não fala dos Panthers mas cuidado com os Panthers é offset Fordowind Panthers e falta-me uma GTZ cuidado cuidado aí o top 5 nacional da atualidade basicamente há padeiro deve estar com um gap espetacular mas pronto mas pronto um gajo desculpa arma na mão arma na mão matas um gajo na jungle de pistol e sacas a puta da faca homem quando vês uma pistol vês sempre duas ou três contra-gajo sabem jogar e não caças da capa na mão aqui tens um lurker só para o lado do A é rush-connectar à bruta dá-se bem não te posso dizer nada porque é o tal contra-eco contra-eco podes correr junto e o caralho é perigoso há bombsites em que tu entras contra-eco contra um stack e perdes as rondas tipo o B do inferno por exemplo é bastante chato seja que bombsite for é sempre um bocado perigoso entrar contra um stack mesmo que seja deck mas se entrarem como deve ser como é que tens a rasgar e a saltar e o caralho normalmente resulta sempre não há stress só não curti foi o facto de teres sacado da faca depois de teres feito a entry foi um sismo houve uma notícia qualquer de um sismo hoje sexta-feira não sei as horas é que lá estão mas eu aviso até lá chegar nem que seja nas redes sociais mesmo que só saiba na quinta ou assim porque o quinta também tem que ir à comic con e vou à staples ok olha aqui é mixed feelings primeiro o rush ramp é feito com 3 jogadores e 2 palaces ok isso é logo a primeira segundo tu não podes ir palaces sozinho porque se fizesses com 4 jogadores ramp em 1 palaces não era mal o problema é que tu tens a bomba portanto tu tens desculpa a tua primeiro não ok é que vocês já estão no facilitismo não sei se tu estás a ver isto é tipo vocês já estão a começar a jogar no corre para a frente e o caralho do género esta merda está a ganho isto é tudo nosso está a 3x5 nunca perdi estes jogos a ganhar 3x5 eu já e dói-me um bocadinho dói-me um bocadinho na testa aquela merda quem é que é o terceiro Fox Mute não sei mano é Killdreams, Ellen, Roman os 3 ao mesmo nível na minha opinião mas pronto meteram a décima quarta agora vá sigas a guardar até o fim segue a rally para cima deles podes correr com qualidade percebes por exemplo o vosso pistol o vosso pistol eu já disse no vídeo do youtube como é que se faz aquela merda os dois da frente saltam e não saltaram oh velho mas é admissível o da frente não saltar se vir o gajo a saltar ali à queima roupa para não deixar o CT se reposicionar e o caralho tu dizes isso no vídeo tudo bem mas há uma coisa que é um bocado chata que é tu saltar sozinho percebes tipo para saltar saltam dois percebes e esta cena do rush rampa podes fazer muito melhor mas muito melhor o rush no meio e o caralho pronto smoke's à padeiro e molotov's para a balcanear à padeiro que se afoda está-se bem desde que caiam as merdas a tua smoke foi péssima mas o sol está a correr está a rochar tens o larcar no ar preparado para o split está-se bem agora vamos lá ver isto o rush agora supostamente seria eco mas obviamente não vão fazer obviamente vão trazer vai continuar vai começar o festival de forças não te vão dar o 15-5 para depois ter que fazer passar por cima de 10 match points a glass cannon já surpreendeu presumo que seja a glass cannon não, não é? ok era AWP com Kev eu não sei se ele salvou aquela AWP ele roubou-vos aquela AWP ai não havia um gajo que fez eco na quarta ronda estava do SP devia estar a FK pô o caralho surpreendeu-vos tens desculpa ok a AWP nesta ronda a menos que tenha sido salva dificilmente dificilmente tem é um recurso bom spray eu também tinha assegurado tal como tu tinhas feito pô a bala do gajo a única cena aqui é que eu percebo que tu tenhas lido informação o teu teammate o Zola da AWP tenha tirado informação e o caralho estavam muitos no ar a mim o que me parece é que tu explodes muito longe do teu teammate a flash é boa mas a ideia com que eu fico é que o teu teammate não está a acompanhar como deve ser percebes? e acho que a culpa não é assim tanto dele como é que desataste a correr para a frente antes de ele chegar? espera mais um bocadinho siga B siga B junta junta e siga e vai-te custar a ronda porque da maneira como tu disparaste para o primeiro gajo se tens o teu teammate para te auxiliar com a certeza o gajo tinha morrido e aquele gajo a morrer ali repara o que é que era tu tinhas dois CTs a chegar à kitchen o planto estava garantido para o short tu vais querer plantar para o short porquê? porque tinhas uma AWP na ladder room plantas aquela bomba para a AWP na ladder room mesmo que vocês os dois morram só matar um gajo por exemplo a ronda é execuível pensa lá um bocadinho o Cruzinha diz esgaça vocês não sabem o que é que é esgaçar vocês ouvem o pessoal que sabe jogar CS a dizer esgaça e depois ouvem outros streamers que streamam CS mas que não percebem o que é que é esta merda a dizer esgaça uma coisa é fazer um spray outra coisa é esgaçar quando vocês seguram um spray em um ponto de contacto e o gajo não se mostra não esgaça quando vocês espreiam e acabam por matar com o spray não esgaça ou seja o spray faz parte da skill do jogo certo? faz sentido? isto é merda isto não é um jogo de untaps ou de bursts o spray faz parte da skill do jogo aliás tu tens prós que só fazem spray por isso simplesmente o Gap Ride por exemplo é um exemplo o HS é um exemplo ok vem jogar porque é que tu tens a smoke? ok? para tu fazeres isto já expliquei aqui 1500 vezes para fazeres com a tua primeira quem smoke ou top mid é o gajo que vai para o Palace é para o teu teammate que é o Zola que está no meio tu consegues vê-lo o Zola está no meio não tem smoke nem tem flash ele flashou anti-push agora devia ter a smoke o molo e a flash para fazer montes de pressão não precisa dar a cara é só meter o spam todo agora de trás das caixas com a ajuda da tua smoke do top mid ele ganha as caixas pode molar o conector mas normalmente ele não gosta quando vai sozinho certo? porque ele agora gasta o molo gasta a smoke mete flash e o caralho e recua e vocês executam no A não vai resultar mas se ele tivesse a smoke se calhar fazia um bocadinho mais pressão e libertaria algum jogador em princípio não há pressão nenhuma que ele possa fazer que funcione certo? porque eles estão a fortalecer a chave lanes à bruta eles têm dois jogadores B dois jogadores A e o gajo a tentar fazer top mid sozinho fazer controle do mid sozinho certo? e vou-vos a ver a vossa pique contra os genes pelo estilo do alto e para o bail que esta merda é segundo contato com prefire para o fair ok? atenção que o fair é teu é prefire para o fair e depois é segundo contato enquanto não te podes sair vês só o puxo da smoke ou vês o puxo da smoke para o banco ou vês a queda da smoke para a sanduíche que eles adoram fazer essa merda certo? puxar a smoke seja para um lado seja para o outro mas o fair é teu e tu tens molotov para meter no shadow que também ajuda depois de limpares o fair molotov lá para baixo ok? podes fazer isto bom credo bom credo um bocado suicida à play mas necessária porque a tua equipa estava aí toda com o caralho seja o que Deus quiser tem que ser eu pronto sair em primeiro contacto na rampa no palace é sempre uma ideia porque os teus teammates precisam do teu segundo contato ok? prefire para o fair não pode falhar molotov para o shadow não convém falhar é aceitável depois não o consigas meter porque eles molaram certo? mas não sais ao mesmo tempo que sai a rampa tu sais quando os gás da rampa precisarem que tu saias para matar um gás de lado até lá prefire para o fair molotov para o shadow e anti-push nas smokes se um CT puxar banco ou a smoke para a jungle tu vês esse CT porque tens um ângulo mais aberto do que os teus teammates esse gás é teu ok? agora a reação à merda que está a acontecer já não desgosto porque os teus teammates estão a morrer enquanto tu foste apagar o molo e o caralho então tiveste que sair e resolver tu isso aí é agressividade com medida é agressividade justificada vais é te ver a flip para plantar a bomba acho que já saíram era muito mais ficha já viste o que o teu teammate tem no bolso? o teu teammate tem uma flash não é? era muito mais ficha agora diz assim ó velho mas o meu teammate está encostado à saída está a olhar para o cabeça e tem um gás cravado em cima dele então flash esse gás como deve ser? cá de trás flashas porque se o gás está cravado em cima dele está a dar WP qualquer flash de merda vai cegar aquele gás e depois de flashares essa para ele ele mostra-se aproveitar a tua flash e ele pode flashar para tu aproveitares também ou então simplesmente flashas para ambos a tua flash é uma grande merda a tua flash é protegida pelo ticket percebes? e pela caixa se o gás estiver incunado a tua flash não sobe o suficiente para flashar um gás protegido pelo ticket ou pela caixa mas tem uma parede a protegê-lo pronto não era uma ronda fácil de meter aliás era praticamente impossível de meter era muito difícil e se forem dois palas é igual ok? o palas só sai da maneira como eu expliquei a única diferença no palas é que normalmente quando vão dois um sai o outro fica certo? entram os dois para matar na altura certa um em double step ou em one step em segundo contacto ambos um fica em cima do palas e o outro cai para baixo não é? fica na chada ou o caralho ora era bem ok? era bem é incrível mano como é que tu és o quarto jogador a entrar a B e és o primeiro a morrer já expliquei aqui mil e quinhentas vezes ensina a tua primeiro o primeiro salta o segundo salta o terceiro vai em frente o quarto fecha buracos se eu preciso ir em frente para ajudar vai se eu preciso saltar para ajudar salta e o quinto é o gajo que normalmente não sai de dentro da casa tenta matar para a jungle para a jungle perdão para o Edward tenta matar até para a kitchen pode-se mostrar um bocadinho mais e vir abrir mesmo até à varanda para vir ajudar a qualquer coisa pode tentar matar para o short estás a ver? vocês não fazem como deve ser se aquele filho da puta que te matou está a disparar para o primeiro contacto morre antes de conseguir matar o primeiro e mesmo que consigam matar o primeiro já tinha morrido a colher e é um rush B uma merda que não é difícil de fazer não fica jogador useless senão não fica é igual é igual abrem os dois percebes? abrem os dois ao mesmo tempo a execução que eles estavam a fazer a execução que eles estavam a fazer era um top mid três ramp ou um palace tu basicamente para fazeres dois palaces estás a tirar o gajo do top mid porque três rampas vais ter sempre que ter por causa das smokers portanto estás a fazer um 3-2 ou um 1-3-1 meteres um meio três rampas um palace ou zero meio três rampas dois palaces a única coisa que tu perdes é a capacidade de imprevisibilidade porque se alguém puxa meio ruxa meio no início se alguém ruxa andrapassa e o caralho se não há presença nenhuma no top mid o mais certo é passa um bocadinho e tu estás a atacar o A contra três gajos e o caralho e tu não queres isso por isso é que eu gosto de meter um gajo no top meio mas com tudo no bolso o gajo do palace se moca para ele que é para ele e com tudo no bolso fazer pressão como ao caralho mandar-se para-me como ao caralho isso ajuda porque tira peso tira peso do A às vezes há bocado não tirou o gajo foi fazer tudo e mais um par de botas a verdade é que ele também não tinha smoke porque ele smoke ou se ele próprio e se mocares o gajo do top mid é muito importante que é para ele também não perder spawn porque não é fácil ganhar o top mid sozinho percebem não é fácil quer dizer não custa muito mas também não é assim tão seguro quanto isso tem que se proteger contra rux tem que fazer uma ata de merdas eu não mando a smoke assim boa sorte eu não mando a smoke assim boa sorte tiveste azar tiveste azar queres ir vê-la? não é no sítio onde tu estavas é como tu mandaste com um walk com o chifre metido mas não é no sítio onde tu estavas ok? e vais meter a ronda a padeira boa bala vais meter a ronda a padeira metam lá essa merda está fechado ronda a padeira arraste na rampa 3 jogadores rechechou a rampa 2 vão palace podes fazer ao contrário podes fazer 4 rampa e 1 palace os pawns tem que ser bons para um monte de gempa 3 jogadores com bom spawn estás a ver? primeiro, segundo e terceiro spawn ali perfeitinhos para ir a rampa ajuda muito e depois porque é que eu digo porque é que eu digo 3 rampa 2 palace ou 4 rampa 1 palace porque o quarto da rampa ou o segundo do palace portanto estás a fazer 1 palace 3 rampa 3 rampa com os melhores pawns e 1 palace agora o outro gajo que vai segundo rampa ou melhor que vai quarto rampa ou que vai segundo palace é um gajo que normalmente flasha para os gajos da rampa que é para o pessoal quando está a entrar a rampa flashar cair em flash em cima da rampa não cegam o pessoal que está a subir uma chega podes mandar duas percebes? os CTs para olharem para a rampa vão ficar cegos com uma flash que rebenta em cima faço-me entender? os clãs costumam fazer só 2 rampa a correr o terceiro é que mete a flash e os últimos 2 pawns vão palace mas é mais fácil vocês fazerem como eu estou a dizer meterem 3 gajos a correr rampa estás a ver? porque por exemplo se tiveres uma AWP e rampa isto já vai faltar gente estás a ver? o gajo da AWP chega lá e faz a pique dele mas depois para progredir está um gajo a progredir sozinho se forem só 3 rampa em que o terceiro é que flasha dá-te a faltar ali um gajo portanto para evitares esse tipo de artimanhas que os clãs sabem se ajustar muito bem nas primeiras não tanto o melhor é 3 rampa a correr com o melhor spawn 1 palace e um gajo que é o quarto ou o quinto spawn normalmente é o quarto o último vai palace 3 gajos vão rampa e o quarto flasha com os gajos da rampa ok? pelo menos uma se tiveres bom spawn podes flashar duas se tiveres mau spawn flashas só uma não vi se vocês fizeram foi rechapadeiro caralho eu percebo que o jogo esteja rápido mas a coordenação da primeira de atacar é uma coisa que tu tens que fazer tens que roxar melhor no B tens que roxar melhor na rampa certo? tens que executar melhor o A porque falta a smoke do top mid é isto que a metes porque senão o gajo do A chega ali e foda-se gastei uma flash porque tive eu que meter a smoke do top mid cheguei boa da tarde ao top mid estou cheio de medo porque tive que smokear agora vou meter a minha flash e agora tenho uma lotov e uma flash uma lotov e uma flash não faz pressão nenhuma o gajo tem que levar uma smoke no bolso certo? é assim que funciona mas de resto boa demo é é é Obrigado.